Música A Alerj homenageou com a medalha Tiradentes o sistema de comunicação Brasil de Fato Criado em 2003 durante o Fórum Social Mundial de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul O Brasil de Fato está no Rio de Janeiro há 11 anos Além do site de notícias, o grupo produz um jornal impresso semanal Que é distribuído às quintas-feiras em locais de grande circulação como a Central do Brasil O jornal existe no Rio de Janeiro há 10 anos Há 20 anos ele foi lançado no Fórum Social Mundial de 2003 E de lá para cá a gente tem acumulado uma experiência Tanto de articulação e de buscar força junto aos parceiros Mas também do miúdo, do dia a dia, de um grande esforço É um envolvimento pessoal, emocional muito grande para fazer esse jornal Aqui no Rio nós temos um jornal que é tabloide de distribuição gratuita Toda quinta-feira em locais de grande circulação E fazer isso chegar aos trabalhadores e trabalhadoras ao povão do Rio de Janeiro É ao mesmo tempo um grande esforço, mas um grande prazer Nós, a classe trabalhadora, temos que ter os nossos jornais, a nossa televisão Mesmo que seja pública como a televisão da Alerj ou a TV da cidade Para que uma imprensa pública comprometida com os interesses do povo Veicule também as informações de forma correta e de acordo com o interesse do povo Então eu fico muito feliz da iniciativa da nossa deputada Marina E que teve aprovação unânime de toda a diretoria da casa Em homenagear o Brasil de fato Que é, na verdade, reconhecer esse esforço de 20 e poucos anos De construir uma imprensa popular A cerimônia aconteceu no plenário Barbosa Lima Sobrinho No Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj E contou com a presença de jornalistas e representantes de movimentos sociais O Brasil de fato, quando foi criado lá em 2003 Foi exatamente com esse tipo de preocupação Na verdade, de você tratar dos temas de interesse da grande massa da população Entendeu? Seja no campo, seja também na cidade Não só no campo, mas também na cidade E ele vem desempenhando com grande sucesso Essa missão, inclusive com edição tudo bem digital Mas edição impressa, na verdade, em grandes cidades No Rio, São Paulo E daí, ser hoje homenageado pela deputada Marina do MST Com toda a justiça Porque a gente sabe que não é fácil Quando a gente fala dessa imprensa alternativa Dessa imprensa independente A gente sabe que também a sobrevivência É um ato quase que diurno Você já acorda preocupando como vai manter A iniciativa da homenagem partiu da deputada Marina do MST Que ressaltou a importância da comunicação Voltada para os interesses populares É uma forma da gente fortalecer a democracia Especialmente nesse momento que nós estamos Fortalecer esse acesso às informações Fortalecer a democratização do acesso às informações Do conjunto da população Principalmente da classe trabalhadora Da classe trabalhadora do campo, da cidade Aqui no Rio de Janeiro O pessoal que vai nos trens Faz 10 anos que o Jornal Brasil de Fato Faz um tabloide E tem um pouco esse processo de entregar No ônibus, no ponto do ônibus No metrô, no trem Então vejo que é uma forma do Estado do Rio de Janeiro Reconhecer esse trabalho de acesso à democratização De acesso à comunicação De acesso às informações que o povo trabalhador precisa ter Realmente no trovário de acesso à雨 Às minutas Às Às ÀDA Às Às